Oi meus amores Bom, pra quem tava com saudade do vídeo de abertura de caixa Que estou eu aqui com essa caixa recheada de novidades Pra loja de maquiagem Então aqui, nessa caixa, acho que só Tem uns dois ou três produtos de reposição Tudo novidades, vou mostrar pra vocês agora Então vou começar aqui Por esse Essa aqui é um esfoliante corporal de vitamina C Tem muito cheirinho de laranja Ele é assim É, eu peguei esse aqui porque vitamina C é ótimo Pra clareamento da pele de magia Então acho que vai dar muito bom Também peguei esse aqui Que é um esfoliante corporal de carvão ativado Ele é um tipo, Luiz, tá indicado pra todos os tipos de pele Ele hidrata e revitaliza a pele também E eles são muito gerosos, gente É uma das melhores do mercado Essa aqui é bem consistente também Gente, tinha posição também Essas canetas aqui Que é aquelas canetas 2 em 1, sabe? Que é Tipo carimbo e delineador Do outro lado Ela é assim, ó Um lado é carimbo e o outro é delineador Eu tenho aquela aí, eu amo Porque ela tem pigmentado E eu gosto de um delineado bem Piretinho, ó Ela é ótima Também dura bastante Então eu trouxe porque tava dando procura E eu já estava sem nenhuma Então já aproveitei pra repor também Próximo produto Esse aqui, ó Essa boletinha da Brilhante Piretinho, mas Vem aqui Opa, gente, desculpa Ó, ó Ela é um tom Bem bonito Ela é da brilhante Olha que linda que ela é Ela é bem colorida Tem essa opção de glitter também Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Toc-toc-toc-toc-toc. Toc-toc-toc-toc. Toc-toc-toc-toc-toc. Toc-toc-toc-toc-toc. Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc. Opa, tá sol, ele é efeito clareador, né, também, porque é de alça musqueta, então eu trouxe esse aqui pra testar com essa saída, porque também é na vitade. Tem esse aqui também, que é um esfoliante de extrato de pitaia, e ele também tem vitamina C com ácido hialurônico, e ele é um sabonete facial, sabonete facial esfoliante, ele tem 5 benefícios, limpa, refrigerada e fresca e purifica. Então ele é maravilhoso, eu já peguei um pra mim também, porque eu sempre tô fazendo vídeo, testando também, então, ele é maravilhoso. É, nessa vibe ainda de sabonete, gente, porque esse aqui que é a reposição do pinto de pitaia da Borá, ele é ótimo porque ele é um sabonete de corpo e rosto, então dá pra você usar tanto no corpo quanto no rosto. E ele é muito bom, já testei dele, limpou muito bem a maquiagem também, inclusive. Temos também sabonete aqui de melancia, esses produtinhos aqui, tanto esse, esse aqui também, tem tudo novidades no mercado também, então eu trouxe um sabonete corporal. Esse aqui é de melancia, trouxe esse aqui também que é de morango. Tem esse aqui de rosto mosqueta. Ah, e tem esse aqui também que é sabonete facial e corporal também da Borá, de pêssego. Esse aqui, eles mudaram a embalagem, ó, ele é assim, esse aqui também é novo, não tinha de pêssego. Então eu trouxe esse aqui, trouxe esse sabonete aqui também que é novo, fragrância nova que é de morango. É esfoliante, gente, eu trouxe esses aqui também, ó, tem esse aqui que é de morango. Trouxe esse aqui de melancia, são bem cheirosos também. Tem esse aqui de rosto mosqueta. Tem esse aqui de pitaia, tem esse aqui de ameixa, é um mais cheiroso que o outro, tá difícil pra escolher. É, ó. P CSPE também trouxe as novidades do mercado aqui, tem esse aqui de uma ca roça. Tem esse aqui Tipo, tá aí eu trouxe Tem esse aqui de melancia também E eu trouxe esse aqui também de pêssego E essa base, gente, eu ia trazer mais também pra loja Porque ele tá bem vindo por aqui, porém não tinha Então eu trouxe esse aqui somente Esse aqui é na cor 2 Um, dois, um delineador também que tava dando bastante pedido de maquininha específica Então eu trouxe também um conteúdo aqui na caixa pra mostrar pra vocês Esse delineador é legal porque ele é 2 em 1 Ele tem essa parte de baixo como delineado E tem essa parte aqui que é a parte do lápis e retrato também Então é bem legal E pra finalizar Trouxe 3 opções de blush e stick Esse aqui eu abri porque eu vou ficar com eles Aí eu vou testar tudo lá nos stories também Então eu trouxe esse aqui na cor 3 Ó, é um nude nude Ele é assim Vou passar aqui pra vocês, veja Que esse aqui eu vou deixar como teste pra mim também Ó Muito bonito E é super macio também Eu trouxe na cor 6 Olha assim Eu tô mais de nude também Só que mais de chato Esse aqui eu tô mais de vermelho Esse aqui que é na cor 8 Ó Ele é um tom um pouco mais de vermelho Ó Tudo super bonito, né? E foi isso Essa polícia permite que tá gostando Um super beijo E até a próxima, tchau Toc, 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 toc Toc, 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 toc